Podendo a pergunta sobre o controle natural de formigas, a gente tem várias alternativas. Uma das alternativas é o extrato da mamona. Então você pode moer algumas folhas de mamona, colocar de molho em água e um pouco de álcool e depois passar um dia, dois dias nesse molho aí, aí você coa esse material e joga dentro do formigueiro. É uma alternativa. Outra alternativa é colocar água da mandiópia, que a gente conhece como manipueira. Então aquela água de manipueira, ela é muito venenosa, ela tem ácido cianídrico. Você pode derramar também essa água dentro do formigueiro e tampar o formigueiro. É para o gás que esse ácido cianídrico toxicar e matar as formigas lá embaixo. Outra alternativa é o uso da urina. Se você não conseguir urina de vaca, pode ser a urina da pessoa humana mesmo. Então a urina se despeja também, se puder até deixar fermentar alguns dias, deixa dentro da garrafa pet, não enche até em cima, deixa mais ou menos uns dois terços. Aí deixa uns três dias ela presa ali, fechada, ela vai fermentar. Você despeja também dentro do formigueiro e tampa, que é por gás também ali, que é o gás amoníaco e toxicar as formigas. Outra alternativa é você pegar algumas laranjas, molhar essas laranjas e deixar quieto no canto lá, que ela vai apodrecer. Essas laranjas depois de podre, fica com aquele bolô branco, aquilo ali é uma penicilina, que é um antibiótico. Você pode triturar esse material também na água e jogar dentro do formigueiro. Mata as formigas também. Outra alternativa é usar sementes de gergelim. A semente de gergelim, você põe um polvilho assim em volta do formigueiro, elas vão levar essa semente para dentro do formigueiro. Lá também ela vai apodrecer, liberar um gás e matar as formigas que estão lá na rainha com seu ninho. Uma outra alternativa que se usa também é o sulfato de cobre. O sulfato de cobre é um sal azulado que vem nas casas de produtos veterinários. Você cozinha um arroz, pega esse arroz e mela todo nesse sulfato de cobre e deixa ali no caminho dela. Elas vão levar esse arroz para dentro do formigueiro e o sulfato de cobre, como tem o enxofre e tem o cobre, mata as formigas também. Uma outra alternativa é usar o pão com vinagre. Então se coloca vinagre no pão, deixa secar um pouco esse pão e deixa esfarelar esse pão perto do formigueiro. O vinagre é tóxico para as formigas também. Então são muitas alternativas que existem. Também tem pessoas que fazem o uso do biofertilizante, que é um produto que a gente usa como adubo foliar, mas se pega também dentro do formigueiro, que entoxifica as formigas. Ou é em micro-organismos eficazes. Mas aí já tem alternativas suficientes. A senhora escolheu uma dessas aí. Eu tenho certeza que vai ser favorável. Tem gente que planta também carreiras de gergelim ou batata doce. As folhas do gergelim, quando elas comem, mata elas também. Você pode fazer também o extrato do ninho. O ninho, como eu falei da mamona, pode ser feito também com ninho. É bem tóxico para as formigas também.